Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui do canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Gil. Desde já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar, gente, o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu estarei postando. Gente, vídeo novo toda semana. A gente tá tendo vídeo aqui no canal de segunda, quarta e sexta. Mas, às vezes, gente, eu não consigo seguir essa ordem, mas sempre tem três vídeos por semana. Ou dez horas da manhã ou seis da noite. Mas eu sempre tô atualizando na comunidade. Nos acompanhe lá na comunidade, gente, porque eu sempre tô postando as novidades. Nos siga também nas redes sociais, no Instagram, ó, arroba Tavinho Gato Oficial. A gente também tem e-mail, caixa postal. Vai estar tudo aqui na descrição, gente, do vídeo. Caso você queira nos seguir e acompanhar o nosso dia a dia. Sem mais delongas, né, gente? Vamos logo para o vídeo. Faz muito tempo que eu não posto vídeo, assim, de receitas de cabelo, né? De hidratação, essas coisas relacionadas a cabelo. Faz muito tempo mesmo. Mas eu já mostrei produtos aqui em vídeos, já mostrei hidratação. Acho que hidratação de maisena, se eu não me engano. Várias coisinhas relacionadas a cabelo. E hoje, gente, eu resolvi fazer uma hidratação no meu cabelo que faz muito tempo também que eu não faço. Faz muito tempo também que eu não compro produtos, né? Enfim. A hidratação de hoje, gente, vai ser com esse creme aqui, ó. Essa máscara da Eusebio L'Oreal, mas pode ser a de sua preferência, tá? Esse barulho, gente, é do ventilador, porque aqui é do balacubaco. Se não tiver ventilador aqui, não tem como ficar neste quarto, não, gente. Porque é quente demais. Enfim. Vou usar essa máscara aqui de hidratação. Você pode usar a que você quiser. E o meu produto favorito, gente. Glicerina. Super barato. Ela serve pra quê, gente? A glicerina. Ela hidrata o cabelo, tira aquele aspecto áspero. Se você tiver o cabelo, assim, com cachos, ela define os cachos, também reduz frizz. É maravilhosa. Mas sempre tem que estar usando, ó, o glicerina mais a máscara de hidratação, tá bom? Ela não pode ser usada sozinha porque ela retém a hidratação do cabelo e faz o efeito contrário. Assim também como no rosto também. É a mesma coisa. Não pode ser usada pura, gente. E ela é maravilhosa pra hidratação, como eu falei pra vocês. Deixa o cabelo brilhoso. Super em conta. E quanto que pode ser feito essa hidratação? Uma vez por semana. Porque, gente, vocês sabem, né? De acordo com o cronograma capilar, você tem que fazer hidratação, reconstrução e nutrição. E essa parte aqui da glicerina, gente, é a parte de hidratação, produto barato que você encontra em farmácias, principalmente lojas de cosméticos, né? E é super fácil de usar. E o seu cabelo vai ficar maravilhoso. Já usar há muito tempo. Muito tempo mesmo. E a pró. Não tem segredo, gente. Só você pegar a máscara de hidratação. Tá até acabando a gente tomar máscara aqui. Vou usar esse potinho aqui. Vou fazer assim, gente. Porque fica melhor. Então, como meu cabelo tá curto, gente, e também tem pouca máscara, eu vou usar só uma colher. Vou usar essa colher aqui, gente, porque eu não achei uma pequenininha. Aí vai ser essa mesmo. Vou usar uma colher e meia de máscara. Mas aí depende do tamanho do seu cabelo, ó. Depende do tamanho do seu cabelo, a quantidade de creme, né? De hidratação. Aí aqui. Vou colocar aqui a glicerina. Gente, eu sempre uso essa medidazinha aqui. Meu cabelo é pequenininho, né? Gente, você faz um milagre no cabelo que eu vou te dizer, viu? Eu vou usar só uma. Olha. Queria estar mostrando melhor pra você, gente. Mas é a única... Meu Deus. É a única forma, ó. Estar mostrando. Você mistura bem, né? Vou botar até um pouquinho mais. Porque eu quero que ele fique bem hidratado. Deixa de cabelo, porque tá precisando, viu? Gente, parece assim que tá cortando minha cabeça, mas não tá, não. É porque essa toalha aqui fica muito grande na minha cabeça. Ai, dá impressão que tá cortando minha cabeça. Eu vou ficar agoniadinha. Ai, meu Deus. Vou botar mais uma tampinha. Pra dar um glass, né? Pra ficar mais hidratada. Aí tem segredo, não, gente. É só misturar. Mistura. Eu tinha aquela espátula, mas só Deus sabe onde foi que eu coloquei. Se você tiver melhor ainda. O cabelinho tá curto. Isso aqui dá. Com certeza vai dar. Aqui, ó. Ai, o que você vai fazer? Você vai soltar o cabelo, né? Eu já lavei meu cabelo. Aí sempre faço assim. Divido, né, gente? Eu já... Vou pegar esse cor da penteadinha nele. Gente, eu não sei vocês, mas o meu cabelo, quando ele tá crescendo, ele cai um pouco. E eu tenho muito cabelo, viu? Não parece não, mas eu tenho. Aí como eu mesmo cortei, né? Que vocês sabem. Aí quando eu corto, ele fica assim. Fica assim, querendo cair. Cai um pouco, né? E depois ele vai crescendo mesmo. Graças ao meu cabelo tem um crescimento muito bom. Assim é, porque eu nem faço nada assim nele. Faz tempo ainda que eu não fazia nada assim nele, né? Aí eu vou separar assim. Não sei nem se eu peguei a touca, sem juízo. Gente, eu esqueci de pegar a touca. Já pego. Porque, gente, a touca é bom, né? Que ela... Como é que diz? Ela potência... Não sei mais nem falar. Potencializa, né? A hidratação. Não que... Que seja algo, né? Necessário, assim. Mas é bom. Se você não tivesse, você pode botar um saco plástico mesmo, tem besteira nenhuma, né? Eu tinha um, gente, daquelas das bolinhas. Era ótimo. Tinha alumínio dentro e tudo. Dava um... Um aspecto, assim, né? Que a hidratação ficou show de bola. Mas o importante, gente, é o produto. Mas se você tiver a touca, você é bom, né? Não sei se é obrigatório, não. Pra mim não é, não. Mas... E eu também, né, gente? Nem sou aquelas pessoas que sabem muito, né? Sobre o cabelo. Eu peguei essa dica mesmo na internet, né? E já uso há bastante tempo. E vamos lá, ó. Vou acelerar aqui, gente. Pra poder não ficar um vídeo longo. Aí eu vou pegando, gente, ó. Mexe por mexe. Eu vou passando. Não tem segredo nenhum. Vou acelerar aqui, gente. Pra não ficar um vídeo longo pra vocês, tá bom? Não tem segredo nenhum. Pronto, gente. Ó, já passei no meu cabelo todinho, né? Aí fui fazendo aquele movimento assim, que é pra enluvar, né, gente? Que o povo fala. Pra poder a hidratação pegar melhor nos fios, né, gente? Eu tô muito... Eu tô sabendo muita coisa. Fala, não me diga. Depois tá aí, menina? Aí eu achei, gente. Aqui é a touca, ó. É a toucazinha normal, vendo, simples. Sem besteira nenhuma. Aí, importante. Uma dica importante. Não passe na raiz do seu cabelo. Pelo amor de Deus. Porque não pode. Tem que ser daqui pra baixo. Porque vai deixar seu cabelo doleoso, né? Pode causar alguma coisa assim, como caspa. Gente, eu tenho, assim, problema com dermatite, né? Não sei se eu já falei pra vocês, no rosto. Às vezes fica muito atacado o meu rosto. Eu tenho um dermatite... Eu esqueci o nome. Mas eu tenho dermatite no rosto. Por isso que eu só uso sabonete infantil, né? E a questão do meu cabelo, ele é muito oleoso na raiz. E se eu colocar esse creme na raiz, sem te resistir em poder, gente. Não dá certo não, viu? Por isso não coloca na raiz, viu, gente? Aí, pronto. Eu pego aqui, ó. Faço um coque baixo, gente. Não faço coque alto. Pra poder não atingir a raiz, tá bom? Do seu cabelo. Aí, coloca a touca. Eu vou ficar bonita, né? Pra dizer feia com a touca. Gente, eu fico agoniada antes de touca. Eu só uso mesmo pra hidratação. Não sei por quê. Ô, meu Deus do céu. Aí, gente, eu aguardo uns 30 minutos. Às vezes eu deixo até mais, porque meu cabelo tá precisando no bichinho. Concluí. Lava com o shampoo mesmo normal. E passa condicionador. Gente, eu não gosto muito de condicionador, mas é muito importante. Porque ele sela, né? As cutículas, né? Do cabelo, tudo direitinho. É, tem que usar. Aí eu vou usar, né? O condicionador. E depois eu vou secar com a minha escova e vou mostrar pra vocês. Não fica assim, gente. O resultado é de imediato, né? Porque é um processo. Você tem que ficar usando. Mas a glicerina, como eu disse pra vocês, é algo maravilhoso. Uma dicasinha barata e útil. Porque, gente, o produto de cabelo é caro, viu? Dependendo do produto. Teve uma vez que eu inventei de ficar loura, que eu tô pensando até em ficar de novo. Eu gastava, gente, só com cabelo. Pense como gasto, minha irmã. Ó, gasto demais. Tem que comprar, não é nem um matizador, não. Tem que comprar o shampoo próprio pra loura. Você tem que comprar um elixir. Ou comprar um elixir pra loura. Menina, dá tanta coisa pra loura que eu diz assim, não, acho que eu vou ficar morena. Porque gasto, viu? Gasto e é muito. E eu tô pensando em ficar loura. E eu fico até bonitinha, gente, loura. Acho que vocês já viram, né? O loura. Mas eu fico bonita. Enfim, assim que eu concluir, eu vou mostrando pra vocês. Tchau. 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 Eu super amo, ele fica bem levinho, ó. Ele não fica assim... Tem uns frizz, né? Por conta que as cutículas ficam abertas, né? Um pouco do cabelo. Mas olha aqui como fica. Eu super amo essa hidratação quando eu faço, ó. O cabelo fica bem levinho, gente. Fica bem macio mesmo. Porque a glicerina, né, gente? É maravilhosa pro cabelo. Não só pro cabelo, mas pra unha, pro corpo, né? Pra pele em si. É maravilhosa, né? Porque pro corpo, né, gente? É pra pele, né? Digamos assim. Então, gente, é show de bola. Vem a glicerina, uma ótima dica pra você, né? Que quer hidratar o seu cabelo com um produtinho barato, né, gente? Porque as coisas, como eu disse pra vocês, é caras. As coisas de cabelo é caras, gente. E no instante acaba. Então, ficou essa dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. Estamos rumo aos 6 mil inscritos, gente. Vai lá, se inscreve. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!